O que é ágil e como diluir esse custo na atividade pecuária? Essa é uma pergunta muito boa e que várias vezes eu a recebo. Então primeiro vamos compreender o que é esse tal de ágil. Ele nada mais é que a diferença de cotação entre dois itens ali relacionados. No nosso caso é a diferença de cotação entre a arroba de uma categoria que vai dar origem a outra. Por exemplo, o bezerro que dá origem ao boi magro que dá origem ao boi gordo. E o ágil é o pagar mais caro na arroba de um do que aquilo que nós vamos vender. Então eu posso comprar um bezerro de 450 reais e lá na frente vendo um boi de 300 reais a arroba. E como eu ganho dinheiro nisso? Basicamente colocando mais arrobas que vão me custar menos. Entendido o ágil, vamos nessa diluição. Para colocar mais arrobas que me custem menos, eu preciso ter um custo de produção eficiente. Que seja, claro, abaixo do valor que eu vendo essa arroba e que me permita diluir aquele custo a mais da arroba que eu comprei ou o bezerro ou o boi magro. O que nós vemos é que ao longo da vida do animal, esse ágil vai tender a diminuir. Ou seja, a diferença de preço do bezerro para o preço do boi gordo é bem maior do que a diferença de preço do boi magro para o preço do boi gordo. E como eu vou diluir esse ágil existente independente dessa fase de vida? Colocando nesse animal arrobas que me custem mais barato do que o preço que eu vou vender e, claro, que ajudem a pagar essa diferença das arrobas que o animal já carrega consigo. É como dizer que um bezerro de R$450 a arroba sendo vendido lá na frente como um boi de R$300 a arroba já tem a conta de R$150 em cada uma das arrobas que ele chegou no sistema produtivo para pagar. E aí ainda ele vai ter que pagar a sua alimentação, sanidade, todos os processos ao longo desse período produzindo uma arroba que seja eficiente em custos. Por isso, a gente sempre precisa monitorar os custos de produção e diluir esse ágil em produção de arrobas maior e mais barata. Música Música Música